Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele foi um dos integrantes do time de Ivete Sangalo no The Voice Brasil. Chegou até a fase ao vivo, nas finais do show, o que lhe rendeu grandes elogios, não só de sua mentora, como também de Michel Teló e Carlinhos Brown. Ele já tem quase 20 anos de carreira como cantor e compositor, começou a cantar ainda na adolescência. Em meados dos anos 2000, formou a banda Funk and Roll, que movimentou a cena pop de Salvador e, a partir daí, saiu para ganhar o Brasil. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Tiago Velami. Muito obrigado, Tiago, seja bem-vindo. Olá, Jefferson. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falei da sua participação no The Voice, isso foi em 2017. Eu imagino que deva ter sido um momento especial na sua carreira, não é? Demais, demais. É, eu queria te perguntar, quais os frutos que você colheu ou ainda colhe a partir da sua participação no The Voice? Bem, tem diversos frutos que a gente colhe, né? Primeiro, quando o programa está ocorrendo, trabalhar com profissionais de grosso calibre, vamos dizer assim, que é a Ivete Sangalo, Torquato Mariano também, que é um dos produtores do programa. Então, dar esse up, assim, de produção e de trabalho, foi muito bacana. Conhecer esse ambiente também, que a gente só conhece pela televisão, assistindo em casa. Saber como funciona um programa, porque é um show, na verdade, ele não é um programa muito que visa a concorrência entre um e outro. Ele é mais para ser feito como um show de televisão, para entreter as pessoas, então... Grande parte dele é gravada, não é isso? Gravado, mas como se fosse ao vivo também. Como se fosse ao vivo e tem a parte que é ao vivo mesmo, né? Tem a parte ao vivo, exatamente, que foram as duas últimas apresentações que eu fiz no programa, que foram ao vivo também. E aí, já com a votação do povo, né? Foi muito bacana. E hoje, você ainda colhe esses frutos? Colho, sim. Ainda sou reconhecido na rua, onde eu saio para comprar. Apesar de estar com o cabelo um pouquinho maior, de bigode, eu ainda sou reconhecido na rua. E colho os frutos, sim. A agenda de show melhorou bastante também. As pessoas agora se interessam para saber mais, não só sobre as coisas que aconteceram no programa, mas sobre a minha música, as minhas composições. Então, acho que até hoje... E cabe a você também continuar fomentando o seu público para que esses frutos continuem acontecendo. Mas como é que foi a tua decisão de participar desse show? Porque, aliás, acho que foi um olheiro que te descobriu, não foi? Isso, exatamente. Um olheiro, assim, um grande olheiro, né? Um grande músico da Bahia. Cantor e compositor também, Mano Góes, que me indicou. Eu nunca tinha me inscrito nesses programas porque eu não acreditava muito que eu conseguiria participar. Porque o Brasil é muito grande, 200 milhões de pessoas, tanto talento, talentos diversos. E lá dentro eu conheci muita gente boa e eu não acreditava muito. Aí a galera entrou em contato comigo, me deram essa notícia, me perguntaram se eu queria participar da audição primeiro, né? Da audição que a gente faz antes daquela audição às cegas que passa na televisão, que foi em Recife. E aí também eu estava meio apertado de grana na época e minha esposa comprou passagem para mim, eu não sei saber, eu fui. Mas foi muito bacana, assim, lidar com essa linha de frente da televisão de programa, assim, foi muito bacana. Comercialmente falando, foi vantajoso? Foi demais. Você recebeu convites, novos convites? Demais, demais, demais. Eu fiz muitos amigos também lá dentro. Participei de... Fiz participações em shows de outros cantores que participaram no The Voice também em São Paulo, em Minas Gerais. Mas tive o prazer de cantar duas vezes com o Ivete Sangalo, no final de 2017, uma vez um pouco antes do Réveillon. E na noite de Réveillon, no show da virada, com mais de 40 mil pessoas assistindo. Então, foi muito bacana participar. Eu agradeço muito. No Carnaval, Carnaval de 2018, você teve um trio elétrico, não teve? Com os The Voicers? É, teve, na verdade, a iniciativa do trio elétrico. Não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer. Por causa de algum impasse com patrocinadores e tal. Mas a gente está ainda fomentando essa ideia. A gente tem, inclusive, um grupo no WhatsApp ainda, que a gente continua se movimentando para ver se, quem sabe, no Carnaval do próximo ano ou do ano subsequente, juntar outros participantes. Até mesmo porque o The Voice Brasil tem participantes aqui em Salvador também de outras edições. Então, quem sabe, a gente não junta todo mundo e faz um Carnaval aí dos The Voicers. Como é que você se descobriu cantor, Tiago? Você começou a cantar na adolescência ainda? Exatamente. Na verdade, na minha família sempre foi um pouco musical. Minha mãe cantou em coral na época de... Trabalhava em algumas empresas e tal. E minha irmã começou cantando antes de mim, Graziella Velami, que participou da banda Coco Bambu na época, que foi um projeto de Durval Leles e tal, com outras garotas cantando. Ela sempre cantava. Ela era conhecida a cantora da banda. Eu sou seis anos mais novo. E aí me interessei por um violão dela que estava encostado em casa, porque ela não tocava, não teve paciência para aprender. E eu, como a gente não tinha internet, era na base da revistinha, né? Legião Urbana, toda aquela pegada do rock and roll da época da década de 90, do final da década de 90, e aí aprendi a tocar violão sozinho. E aí eu já escrevi algumas coisas também, então comecei meio que tocando violão e escrevendo, não cantando. E aí foi natural para mim, não sei dizer exatamente em que ponto foi, mas quando eu vi eu já estava dentro disso. E eu comecei com uma banda de pagode, engraçado foi isso. De pagode. De pagode. E todo mundo fica brincando comigo e diz, rapaz, seu passado é negro, você começou no pagode. Eu digo, não, eu agradeço muito, porque o pagode você aprende muito a questão do swing, a questão da métrica da música, você balançar a música. Então o pagode é muito importante, a sonoridade, rítmica e tudo mais. Como é que você define a tua música hoje? Pop. Pop, porque o mundo é pop, né? Não tem mais, as barreiras entre os ritmos não existem mais. Hoje a música eletrônica se misturou com o sertanejo, hoje eu vejo artistas do R&B americano gravando samba, então acho que se limitar e se definir é perigoso, né? Eu não me defino nem me limito, até mesmo porque eu já tive banda de rock, eu tenho um trabalho mais voltado para o pop, eu tive a banda de funk, que era uma banda mais... Funk and Roll. Exatamente, a Funk and Roll, que era voltada mais para o black music, então eu me defino como pop para não me rotular e não acabar me enganando, vamos dizer assim. E no teu repertório, tem suas músicas autorais e quando você interpreta alguns nomes já consagrados aí do meio musical? Ah, sim, sim, sempre os meus heróis, né? Da adolescência, da infância também. Quais, por exemplo? Muitos, eu comecei a falar inglês muito cedo, eu comecei a falar inglês, a tomar aulas de inglês há 10 anos e mais ou menos com uns 11, uns 12 eu já estava ali arranhando algumas coisas, então eu sempre tive os meus heróis internacionais. Inclusive no The Voice, John Legend, não foi? Sim, eu entrei cantando o John Legend também, foi muito bacana. All of Me, é uma canção para mim que me marcou muito, não só para o meu programa. Ali já na fase ao vivo, não é isso? Não, ali já foi a Audição às Cegas, primeiro foi a Audição às Cegas, que também é um negócio incrível, você canta e as pessoas ficam, você não viu que a cadeira virou? Eu disse não, porque você não fica prestando atenção na cadeira, você fica tentando entreter o público e tal, e foi muito bacana. Mas eu tenho muitos heróis, Nirvana, uma grande heroína para mim na música popular brasileira, Cassia Heller, que está sempre no meu repertório. Então meu repertório de bar, de show, assim, varia muito entre nacional e internacional, mas sempre no pop rock e muita música, muito MPB também. Não é à toa que o Tiago está de violão, está com violão aqui também, a gente vai querer ouvi-lo também ao violão, mas vai ficar para o próximo bloco, tá certo? Tiago Velami no Bahia da Gente, de volta já já. Bahia da Gente, já de volta, nosso convidado Tiago Velami, cantor e compositor, ele que participou do The Voice Brasil, e eu queria insistir um pouquinho nessa conversa, porque deve ter sido uma emoção fora do normal, com direito a nervosismo, falta de voz, ou não? Demais, demais, demais. No dia da audição, às cegas mesmo, eu estava completamente sem voz, e isso quase nunca acontece comigo, mas acho que foi uma questão emocional, não foi uma questão física. E também tem um lance do seguinte, quando você chega... Mas você normalmente se percebe com dificuldade de voz? É, você geralmente percebe, é o que eu estava falando, você às vezes está rouco por causa de uma questão de inflamação na garganta, ou às vezes você está com uma corda vocal arranhada, e aí são duas coisas distintas. E eu percebi que não era uma coisa inflamatória, não era uma coisa fisiológica, vamos dizer que era emocional mesmo. Exatamente, parecia que a voz não estava ali, sabe? Eu estava fazendo um esforço a mais para cantar, e eu acho que isso deve acontecer com todo mundo que passa por aquele palco, e o palco também parece ser muito maior do que o que é, o que a gente vê na televisão, e a gente não presta atenção nas cadeiras, as cadeiras parecem muito mais distantes, e elas não fazem aquele barulho quando vira, não faz aquele barulho, ela só vira, então se você não estiver prestando atenção... Aquele barulho é a sonoplastia que colocam depois, né? A sonoplastia, exatamente. Então eu só vi que a primeira cadeira virou, se não me engano, foi de Michel Teló, uns 30 segundos depois, e depois teve a Edivete no finalzinho, e eu também só vi depois. Mas foi uma emoção incrível, incrível, incrível. Como é que está a tua rotina hoje, Tiago? Você está cantando com uma frequência legal? Bem, eu trabalho, na verdade é assim, quem trabalha com música sabe do que eu estou falando, você tem que se diversificar, você tem que trabalhar em diversas frentes, porque não é fácil viver de arte, você fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está fazendo, e não é uma atividade que é imprescindível na vida das pessoas, não é uma atividade industrial nem comercial, entre aspas, é uma atividade artística, então é difícil você atrair a atenção nas pessoas quando você não tem a grande mídia de um programa como The Voice Brasil. Então eu sempre me diversifiquei, eu trabalho muito com jingles, com locução, para rádio, televisão, sempre trabalhei com isso também, em paralelo à música, em paralelo aos shows em bares também, em paralelo a outros projetos com outros artistas também, como a Confraria da Música, que é um projeto que já existe há 8 anos aí na cidade, com grandes artistas, do qual eu faço parte também. E fora as bandas também, que eu tenho dado um pouco menos de atenção agora por causa do meu trabalho autoral em si, Tiago Velami, mas eu sempre, talvez você possa ver aí, eu não tenho um trabalho autoral mesmo como o Tiago Velami, é sempre ou com a Funk and Roll ou com a minha banda de rock and roll chamada Massa Sonora. É, eu ia te perguntar a respeito dela, que é uma banda que já tem um tempão, não é isso? Já tem um tempão, a gente começou em 2009 e demos uma paradinha agora por causa de alguns projetos paralelos dos integrantes, mas uma banda que a gente já rodou o Brasil, a gente já abriu os shows de praticamente todos os grandes artistas do país, graças a Deus a gente já teve o prazer de dividir o palco. Banda de rock. Banda de rock e também não, Cidade Negra. Também não é ótimo. Não, também não. Ivete Sangalo, a gente já teve o prazer de dividir o palco com Alceu Valença, enfim, com grandes nomes da música. E o nosso trabalho da Massa Sonora é um trabalho especificamente autoral e de releitura. Então a gente não faz cover na banda, a gente faz releituras. A gente pega uns clássicos de, não sei, Gilberto Gil ou então um clássico de Luiz Gonzaga e faz uma releitura dentro do rock and roll. Uma música em especial que te toca, que te dá um prazer diferenciado para interpretar. Você podia mostrar para a gente? Ah, claro. Tem que ser minha ou pode ser outra pessoa? Fica à vontade. Uma música que te dê um prazer legal. Quanto tempo faz que a gente não se olha mais Bem daquele jeito quando começou há algum tempo atrás Ouvi você dizer baixinho Amor, eu não te deixo sozinho O tempo passa e a cada dia te quero mais Mas amor, essa palavra às vezes faz sentido e machuca Amor, é tão errado a gente acreditar Que está vencendo a dor De não ter e querer Não pode ser pior do que eternidade sem você Que faz o meu mundo girar Que faz tudo acontecer A vida não tem graça e o tempo para se estou longe de você Que graça tem em caminhar Se nunca chego a perceber Estou tão longe, tão distante de você Maravilha! Essa é de sua autoria? Essa é uma das primeiras canções que eu compus, engraçado Porque ela é uma canção bem simples E eu tenho essa premissa para mim Que as canções, as boas canções, elas são simples, né? E qual é o nome dela? Você faz meu mundo girar Foi uma das primeiras canções que eu escrevi Eu demorei para colocar melodia nela Era só uma escrita E uma das canções que minha filha gosta bastante O que inspira você a compor? Acho que as coisas do cotidiano, né? Porque você está sempre vivendo alguma coisa Ou em casa, ou na rua Sempre em sua vida está acontecendo alguma coisa Então eu estou sempre misturando as coisas Às vezes quando eu estou falando de amor em alguma canção Às vezes eu estou falando de amor para minha filha Ou às vezes não Então não tem um início, meio e fim Eu gosto de escrever de coisas misturadas Falar de coisas que acontecem no meu cotidiano também E esse processo de criação, Tiago, como é que é? Como é que se dá no teu caso? Você para para compor? Ou é alguma luz que surge de repente? Como é que é? Eu acho que acontece essa questão da luz que surge de repente Talvez não tanto comigo Que eu não me considero um gênio da música Mas com o Gilberto Gil, um Caetano Veloso Eu acredito que tenha sido dessa forma Eu acho que compor É muito uma questão de você manter um hábito Eu tenho feito muita composição em parceria E um dos meus grandes parceiros hoje Chama-se Alexandre Peixe Que todo mundo conhece demais É um mestre da composição E ele sempre me diz isso Ele fala Tiago, você tem que separar um horário do seu dia Ou algum dia na sua semana E massacrar, massificar Bater em cima Ler bastante E fazer disso um hábito Para que você tenha mais facilidade na hora de compor Explorar a imaginação Exatamente Dando espaço exatamente para o que surgir E aí você vai limando Fico eu imaginando que possa ser assim Mas é, é um processo criativo Ele não tem um início, meio e fim Você não sabe Às vezes ele começa de um jeito Às vezes começa de outro Às vezes começa com a melodia Às vezes começa com a letra Às vezes alguém te manda uma melodia E fala Bota uma letra Ou então você faz o contrário No caso de uma parceria Com o Alexandre Peixe, por exemplo Você, como é que é? Você, vocês trocam figurinha, letra, melodia? E trabalhar também Esqueci até de comentar aqui Como backing vocal, né? Inclusive de Alexandre Peixe Trabalhei no ano de 2017 inteiro Antes do programa E também foi uma grande experiência para mim Trabalhar com um cara que tem um know-how incrível Principalmente nessa questão da composição E eu acho que não tem É como eu te falei Não tem nada A gente senta Talvez pegue uma referência Fala, pô, vamos compor aqui alguma coisa Quando é uma música mais comercial Porque a gente hoje trabalha também com isso, né? Na questão de fazer uma música um pouco mais comercial Voltada para um artista em específico Então a gente senta Pega uma referência na internet Vê quais são os tons que a pessoa gosta de cantar Isso quando é uma música para outra pessoa Mas quando é para a gente É aquele negócio que vem Vem do nada, né? E às vezes demora também Você tem uma frase aqui Você escreveu esse ano Às vezes você vai completar essa frase no ano que vem Se você souber se organizar e guardar as ideias Eu acho que rola também Você falou que viajou o Brasil aí com a banda Massa Sonora, não é isso? Isso E teve um projeto seu também Projeto pioneiro de live music Exatamente Não é isso? Com influências de hip hop Demais Música eletrônica Banda Yo Banda Yo Vamos falar mais sobre esse novo projeto Ou um projeto já rodado também, na verdade, né? No próximo bloco Já já, Tiago Velami, de volta aqui no Bahia da Gente Bahia da Gente, já de volta com o Tiago Velami Nosso convidado, cantor e compositor Eu falei de um projeto pioneiro que você teve na sua carreira também Que foi o projeto de live music É, de live music Que foi pioneiro realmente Porque quando a gente criou ele não existia Não existia muitos no Brasil ainda, né? O que é que consiste em live music para a galera que está em casa? É, queria entender Live music é música ao vivo Sim, é Mas é um live voltado para a música eletrônica, né? Que inicialmente, lá quando a gente criou o projeto em 2007 Olha quanto tempo tem isso A banda Yo Era um DJ e três cantores Eu, Fábio Duarte Que hoje é um dos fundadores do Fit Dance E Giovanna Félix, que é uma cantora de São Paulo também Que inclusive participou de um programa desses de reality de cantar Do Emissora, há alguns anos atrás E a gente encontrou ela por causa disso Para você ver como as conexões são feitas É, incrível E a gente começou Então era basicamente música eletrônica internacional Que se ouvia muito Estava começando a se ouvir aqui no Brasil naquela época Os DJs A gente pegava os instrumentais das músicas e cantava por cima Então a gente chamava de live porque era feito ao vivo mesmo A gente botava alguns sons de guitarra em cima Misturava uma música com outra E algumas pessoas achavam até que a gente estava dublando e tal Era muito bacana E hoje isso não é mais novidade nenhuma Todas as bandas praticamente hoje Na verdade, bandas hoje se reduziram a um DJ e um músico ou dois Você rodou o Brasil também com esse projeto? Rodei o Brasil muito E rodei muito mesmo o Brasil inteiro Estive em lugares onde eu imaginei que eu nunca iria Com uma música eletrônica principalmente Troquei em grandes festas Troquei Dividi o palco com Bob Sinclair Com Black Eyed Peas O EOM do Black Eyed Peas chegou a dar canja com a gente Num show que eles fizeram aqui em Salvador E a gente abriu o show deles Quer dizer que você já passeou pelo pagode, pelo funk, pelo rock Tudo, né? Pelo hip hop Mas é importante Pela música eletrônica É, eu acho que é importante diversificar Isso só enriquece, né? É, mas quando a gente começa na música A gente geralmente tende a ser um pouco Eu não sei se talvez em outros campos da arte Mas você tende a ser um pouco radical com as coisas, né? Você primeiro gosta de alguma coisa e quer fazer só aquilo E não aceita que ninguém queira que você faça outra coisa E você acaba se limitando Fechando portas Deixando de conhecer outros estilos Deixando de conhecer outras coisas Então o pagode foi muito importante Para quebrar esse paradigma na minha cabeça Porque eu escutava muito rock'n'roll Muito MPB E na adolescência os amigos me chamaram Falaram, vamos fazer uma banda de pagode Na verdade a banda já existia A gente está precisando de um cantor Vamos lá E meu primeiro show Foi num trio elétrico em Simões Filho Eu com 16 para 17 anos As letras das músicas de pagode Colado no chão Tudo colado no chão Eu falei, rapaz Ele falou, vai-se embora Vai-se embora O brother do pandeiro aqui Segura a onda também cantando com você E eu comecei assim Ninguém te disse como é que é E aí você começa a perceber Que a música só existe em dois estilos Que é boa e ruim Acabou Você só, não é? Você tem todos os estilos Você tem música boa e música ruim Você que cabe a você Eu que escolher o que você quer ouvir Você já acumula aí quase 20 anos de carreira, não é isso? É, eu estou ficando velho Eu não falo isso, meu amigo Porque senão eu vou me sentir um idoso aqui Que nada Você com essa cara De rapazinho ainda Velho ao mundo 34 36 eu vou fazer agora 35 Então está velho, está velho, está velho Não, que velho nada Mas o que você vislumbra ainda Para a tua carreira Que certamente tem muito chão pela frente Você já passou aí por tantos projetos O que você imagina A curto prazo, por exemplo Eu acho que sucesso Muitas pessoas hoje têm se discutido o que é sucesso E até depois que você passa um tempo Depois que você sai do programa Um programa com uma visibilidade muito grande As pessoas acham que sucesso Talvez seja você estar em evidência o tempo inteiro Eu acho que sucesso talvez é você Talvez não Tenho certeza que é viver do que você escolheu viver Fazer com amor Eu já faço isso há tantos anos E vivenciar todo dia essa sensação Todo dia, exatamente E o processo Porque se você não curtir o processo Não adianta você chegar lá Eu tenho uma filha também Marina 11 anos Está começando a cantar agora E ela já está também nessa máquina da internet Que cobra muito E ela canta bem certinho E todo mundo fica Devoice, Devoice, Devoice E ela fica com essa pressão E eu digo a ela que não adianta ter um Devoice Se você não tem um caminho para chegar até lá Você está falando em sucesso Eu gosto muito de uma definição de sucesso Do filósofo indiano Deepak Chopra Que ele diz que sucesso não é um destino É uma viagem Sim E acho que é por aí mesmo Exatamente, é o caminho E é o esforço de todos os dias Você está meio que se sentindo bem sucedido Naquilo que faz Claro, claro E também se reinventar a cada momento Porque você vê que os grandes artistas hoje do Brasil Os grandes da época de pós-ditadura Eles estão aí até hoje Caetano, Gilberto, Djavan Porque eles se reinventaram Eles não ficaram parados no tempo Com aquelas composições Com aqueles pensamentos Eles buscaram novos sons para a música deles Então acho que música é isso Sucesso é isso Eu acho que o que eu espero para mim ainda hoje É continuar fazendo tudo exatamente como eu faço hoje Porque eu só tenho a agradecer Não preciso pedir mais nada Não preciso fazer show em lugar nenhum Não preciso ganhar milhões Eu acho que eu estou totalmente realizado É só que Deus me dê saúde Para eu continuar fazendo o meu trabalho Que está bom demais Qual é a fonte de onde você bebe A inspiração Aqui na Bahia, falando Que é uma terra Recheada de artistas Eu gosto muito do Novos Baianos Eu gosto muito daquela galera Do modo de pensar, né? Quando eu escuto uma música do Novos Baianos hoje Eu não consigo compreender a música ainda Eu fico agoniado Eu digo, esses caras estão aonde? Que eu não consigo alcançá-los, entendeu? Então acho que falta um pouco isso hoje na música Está todo mundo fazendo uma música muito voltada para vender Se a sua música não vende, ela não é boa Então esse paralelo está um pouco complicado Você hoje fazer com que as pessoas Por exemplo, eu toco na noite duas, três vezes por semana Às vezes quatro, cinco Toco o meu repertório autoral todo? Não Preciso tocar outras canções de outros artistas Então eu preciso fazer releituras Para que elas se tornem mais interessantes Músicas até mais conhecidas às vezes Também Então você tem que caminhar entre Fazer o que você gosta de ouvir E também não ir muito para o lado de lá E ser fiel às coisas que você gosta Então eu tenho me dividido entre isso aí Mas dar vazão a um trabalho autoral hoje em dia em Salvador É muito difícil Por quê? Então quando eu vejo Porque o trabalho musical não depende só de você, né? Ninguém faz nada sozinho Eu dependo dos caras que fazem Se eu quiser um arranjo bonito para a minha música Eu dependo dos músicos Eu dependo do produtor Eu dependo da gravadora Eu dependo do cara que vai tocar o instrumento Eu dependo do cara que vai vender meu show Então no meu trabalho ele não é feito Não é realizado sozinho E isso custa muito caro Custa muito caro você ter profissionais Com essa qualidade trabalhando com você Então hoje você gravar uma música Colocar na rua Fazer com que as pessoas comprem essa música É muito difícil Cabe a você continuar tentando Eu vou estar sempre compondo Não vou deixar de compor nunca Mas você tem que manter esse paralelo Entre o que você gosta de ouvir Gosta de tocar e as suas composições Tiago, quero agradecer Pela sua disponibilidade Muito obrigado Te desejar um grande sucesso E não só sucesso lá na frente Mas sucesso todo dia Obrigado a você, Esteve Alba Obrigado demais E eu queria encerrar esse nosso bate-papo Pedindo para você tocar mais uma música Vamos nessa Vai ser qual música? Diz primeiro aí Posso fazer até a canção que a gente Que eu fiz lá no The Voice Brasil Para a gente Ah, ótimo Então vamos lá Maravilha Então, Tiago Velani Encerrando o Bahia da Gente de hoje Muito obrigado mais uma vez Muito obrigado a você também Que acompanhou esse nosso bate-papo Tá aí Encerrando com chave de ouro Muito obrigado What would I do without your smart mouth Drawing me in, you kicking me out You got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on What's going on that beautiful mind And I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me Cause all of me loves all of you Love you curves and on your edges All your perfect imperfections And give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Oh, 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 oh Oh, 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 oh